Um grupo de cinco pessoas que pescava às margens do rio Uberaba em Conceição das Alagoas foi assaltado por quatro criminosos. Celulares, motores de barco e uma caminhonete avaliada em mais de 50 mil reais foram levados pelos criminosos. Segundo a polícia militar, as vítimas foram surpreendidas e rendidas pelo bando encapuzado e armado na região conhecida como ponto de pesca do Alemão. No grupo de pescadores havia um adolescente de 15 anos, três homens de 40, 45 e 48 anos de idade, além de um idoso de 65 anos. Eduardo Mundim para o Alerta Regional.